O que é a foto mãe? O que é a foto mãe? A mãe está tirando foto. Que linda! O que é a foto mãe? O que é o que é? O que é a foto mãe? O que é? O que é a foto mãe? O que é a foto mãe? O que é? O que é a foto mãe? O que é? O que é a foto mãe? O que é? 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 O que é?